Pensando em trocar os móveis, o Brick Iberapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Iberapuitan, o lugar certo para você comprar. A Secretaria Estadual da Fazenda liberou R$ 1 milhão para a Brigada Militar usar no pagamento de horas extras durante o mês de fevereiro. O recurso será distribuído entre o policiamento ostensivo, bombeiros e comando rodoviário em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com o Comandante-Geral da Corporação, Coronel Alfeu Freitas, todos os 20 mil policiais militares estarão aptos a trabalhar durante o Carnaval. Nas estradas, o Detran informa que estará realizando a Operação Balada Segura, nos 27 municípios conveniados. A ideia é repetir as estratégias adotadas no feriado de 2015, quando as mortes ocasionadas por acidente de trânsito reduziram 17%. No total, foram 30 vítimas fatais no período. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março. E aí E aí E aí E aí E aí E aí